E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo, cara, uma coisa que é difícil tu ver no YouTube, cara, eu pelo menos, né, o pessoal que eu acompanho no YouTube não costuma fazer, que é um online, né, cara, do Uncharted 4. Cara, é muito bom jogar, cara, o Uncharted, muito bom mesmo, e cara, e naquela vontade de, naquela espera, né, cara, do God of War, vamos jogar o Uncharted, que é um grande exclusivo de Playstation 4 também, cara, beleza, vamos aqui, ó, mata-mata em equipe, né, Deathmatch, vamos procurar ali, espero que a minha conexão, né, cara, não, que ultimamente tá complicado, cara, tá muito complicado, é tenso, cara, é tenso o serviço de internet que a gente tem no Brasil, é muito tenso. Mas vamos esperar ali, ó, tá procurando os jogadores, e eu vou fazer um pequeno corte, assim que, né, entrar na partida, a gente continua aqui. Opa, apareceu ali, achou já alguma sala, e vamos embora, cara. Ih, já tem uns malucos ali, vamos mutar tudo, né, cara, que é pra não atrapalhar o vídeo. Os caras de microfone, só pra mostrar que tão comendo coisa, fica aqueles bagulho. Pra mutar, beleza, a gente aparentemente tá em vantagem ali, mas também não quer dizer, cara, tem uns player aqui, meu, que, desculpa, cara, mas tem umas miras travadas, velho. Errei, louco, hein. Aquele ali tá sem microfone. Beleza, né, um pré-definido aqui mesmo. Nathan Drake, né, cara. Eu também, Nathan, eu também tô no clima, por isso tô fazendo esse vídeo. Lembrando que eu tô fazendo a versão do Playstation 4 Pro, cara, que, por sinal, velho, muito bonito esse jogo, cara, no Pro. Ele tem uma... a diferença do Pro pro base não é gritante, cara, mas tu vê a diferença, cara, tu vê. Tu vê a textura mais refinada, as partículas. Cara, show de bola. As sombras também. E é isso aí, cara. Vambora. De vez em quando eu dou uma jogada nele, né. Mata-mata aqui. E, cara, eu não sou nenhum top player, velho. Certo? Vambora. Ah, um lanchinho importante, né, Nathan? Ó, já começou. Olha lá. Toma isso aí. Os caras tão insano. Vamos pegar o tesourinho aqui, ó. Ixi, cara, a gente já começou tomando um rodeão. É, negão. Aí não dá, né? Comer trancada aí. E aí, tem maluco lá. Safado, sem vergonha. Lazarento. Cuidado que às vezes os caras vêm escorregando daqui. Olha lá. Tá lá o bicho, tá lá o bicho. Cai, negão. Cai, negão. Sai daí, Nathan. Carrega, meu nego. Carrega porque o bicho pega. Olha lá. Caiu, né, nego? Ai, não deu. Cara, esse jogo é muito divertido, cara. Vamos puxar aqui a bazuca já, ó. Arma pesada, né, meu querido? Isso aí, meu. Vidinha é importante. Tem que ficar na vidinha porque... Pelo menos um no time tem que ter, né, meu? Vai pra lá, negão. Peguei um. Que tal um, obrigado. Tu que te meteu na minha... Ele fez a volta, fez a volta. É, né? Negócio aqui é guerra. É, né? Ah, que delícia. Sai, negão. É, mas se ele subir, né? Vem, nego, vem. Vamos reviver. Ah, o cara tá de bazuca. E ninguém vem ali pra minha armadilha, né? Ah, Nathan. Não aguentou, Nathan. Ó, nessa hora eu tinha que ter o carinha ali de... Cara, vamos pegar aqui o batuque, ó. Batucão. Os caras tão tudo meio trancando, né? Vamos meter um batucão lá que a gente... Aí, batucão. Nossa senhora. Ergui o cara lá pra cima. Isso, fica no batucão aí, fica. Cara, a gente tá perdendo, velho. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Essa metranca, meu querido. Pior que não dá, Nathan. Não dá pra caçar. Vamos deixar aqui assim. Nossa, minha mira desceu, cara. Que isso? Vamos pegar a bazuca aqui, ó. Opa, como assim, meu querido? O cara explodiu perto dele, tá ligado? Nem reação teve. O cara ficou ali, ó, tirando. Olha lá, menino. Olha lá. Pega tesouro aí, rapaz. Vamos pegar... Me tranca aqui, ó. Ai, pensei que ele ia cair. Opa. Nossa senhora, rapaz. Nas ventas. Nossa, eu tô estourando o áudio, né, gurizada? É muita emoção. Olha lá, ó. Caiu na minha armadilha lá, ó. Já tá até enrolando a língua já, o querido. Ah, beleza. Mas eles tão levando a melhor, cara. Aí é triste. Cadê o nego, meu? Cadê eles? Filha da mãe. Tem nego que dança, né, meu? Eu não danço. Danço só na... Cai, rapaz. Deixa eu tirar um cochilo. Ai. Ai, bem na minha frente tava o nego ali, meu. Beleza, cara. A gente já tá perdendo, cara. Aí é tenso, cara. Aí é muito tenso. Ah, beleza. Vamos ver se tem mais tesourinho aqui. Vou botar um... Ah, não tem ainda. Cara, eu jurei que era uma mina ali. Nossa, essa minha arma aqui... Pra longe, cara. Ela não é muito boa, não. Ah. Nossa, cara. Que ignorância, meu querido. Pra que gastar uma bala dessa com o cara caído? Bom, eu gastei também, né? Mas é ignorante, cara. Isso é ignorância. Cara, beleza, cara. Vamos... A gente tá tomando uma suga federal. Nossa senhora. Explodiu o bagulho. Os caras tão ignorantes, meu. Não precisa disso, cara. Eu tô caído já. Ai. Comecei a entrar na maré de azar, tá ligado? Pega os caras nas esquinas. Os caras com arma mais forte que a minha. É, tamo tomando uma surra aqui, cara. Tem um nego lá, ó. Vamos ser ignorante também? Vem. Vai pra lá, filho. Ah. Vou. Filha da... Aí sim, meu. Já bateu o querido com um tiro normal. E a gente tá apanhando, cara. O time todo tá apanhando, né, cara? Olha o louco de lança-míssel, cara. Ah, olha ali, cara. Olha ali. Vê se não é uns cuzão, cara. Isso é cuzão. Os caras que entram na partida vão perder e sai fora. Matei... Mas também, ó lá. Quase fiquei negativo, tá ligado? Matei 12, mas morri 11. Cara, cuzão. Entendeu? Nego que sai da partida, no meio de uma partida online, é cuzão. Não tem outro termo, cara. A menos que a tua internet caia, entendeu? Aí tu não tem culpa. Mas, cara, é impossível, né? Cair de quase todos ali. Ah, vamos pra próxima, irmão. Corta aí, Douglas. Vamos pra próxima. Beleza, aqui, ó. Já achamos uma sala de novo. Vamos mutar os caras, né? E esse mapinha, eu gosto, cara, de jogar nele. Cara, o pessoal tá insano na rua aí, fazendo barulho, cara. Talvez saia no vídeo isso, mas... Vamos embora. Blitz de novo, né, cara? Nathan. É, é quem eu escolheria também. Vamos ver o que que sucede. Esses caras querem nos matar. Prefiro não morrer. Então, a gente tem um impasso aqui. Deixa no matinho aqui. Apesar que fica, né? E aí, meu noivo? Pode ficar na... Essa arma aqui, pra longe, é complicado. Ai! Ai, ai, ai. Filha da mãe. Ah, me pegou bem na hora que eu tava caindo. É, cara. A gente tá num... Uns times que não, né... Ultimamente, cara. Eu não tenho pegado uma... Um time bom pra... Pra dar conta, né, cara. Levando em consideração também que eu não sou nenhum top player, né, cara. Já por não ter tempo de me dedicar... Vai pra lá, filho. Pegar os outros pelas costas. Até a próxima. Eu pego só a babinha dos outros. Trabalho, equipe. Que hora é essa? Vai pra lá, filho. Sai, Nathan! Sai o Nathan, que louco, cara. Ai, que louco. É, filho. Caiu a joelhada nos meus pés. Nossa, cara. Que bugado, Zineita. Mas a gente tá aguentando, cara. Caiu. Você já sabia disso. Os negros tão cagando aqui, ó. Onde, onde? Sai pra lá. Foi pro céu. Fogo. Assistente Sullivan. Olha aí, cara. Chamaram um brutamonte aqui. Por enquanto, não dá pra comprar nada. Deixar um presente aqui? Presentinho. Ah, é delícia do presente. Não, eu não vou gastar, não. Ah, eu tava... Com a visão preta e branca, né, meu? Ui, aí. Que delícia. Muito obrigado. Delícia, hein? Morreu aqui? Cara, tu tem que te sossegar, meu querido. Ai, lasqueira. Aí não há, né, meu? Não há nego que aguente. Vou chamar um batuque aqui agora. Eu provavelmente poderia ser o professor universitário. Olha o Nathan. Vamos batucar. Ah, correram, né, seus cavalos. Olha aí. Ah, não. Toma aqui. Ai. Ai, cara. Eu caí na minha própria armadilha, cara. Que louco. Que louco, velho. Vai adivinhar também que o cara vai tocar uma granada. Olha lá. Isso aí. Tem que explodir. Vai ser por pouco. Cara, a gente tá acirrado a partida ali, ó. 20 e 20. Cabecinha. Só na cabecinha. Não, não vamos cair lá porque de repente eles botaram... Vai deixar uma cicatriz. Nossa, não tô vendo nada. Fazer a volta, né, meu? Ah, não deu tempo de pegar o cara. Tô estourando o áudio, né, gurizada? Depois eu vou ter que editar tudo isso aí pra não estourar o ouvido de vocês, hein. Vamos pegar aqui, ó. Tesourinho. Puxar a arma pesada, né, cara? Cara, a gente tá tomando uma surra de novo, hein, gurizada. Vamos se juntar, gurizada. O bom dessa pré-definição aqui, cara, é que tu ganha marcação, né? Pode ter uma ideia de onde tá os caras. Ah, não consigo ainda. Ah, eu já tava mal, já. Ah, não deu pra competir com o querido. Não, não. Uma mãozinha. Aí, eu ajudei. Olha lá, olha lá. Eee, lasqueiro. O cara bem atrás de mim. Mulher. Ó, já dá pra pegar pesada. Ah, não. Ah, não, meu querido. Foge. Vai pra lá. Ah. Mata o cara. Vai ser uma cavala. Olha o cara, tá fugindo. Olha lá. De novo, hein. Pelas costas. Isso, dale. Não cai, cara. Tá tomando tiro, não cai. É, mas a gente tá perdendo, gurizada. É triste a história, mas é verdade, gurizada. Olha lá. Chamaram um batuque furioso agora ali, ó. Nossa, quanta fumaça, cara. Ah, cara. É. Eita. Senta bastante. Senta, filha. Senta. Bom, gurizada. É isso aí. E é isso, gurizada. Vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Se vocês curtiram, né, trazer essa jogada online, assim, dê sugestão também de jogos aí, né? Sei que a galera curte muito, né, Battlefield, Golf Duty, mas eu tenho uma limitação com jogos de FPS. Mas, cara, se curtiram aí, deixa o seu joinha, a sua opinião aí nos comentários e quem sabe a gente não consegue, né, fazer mais vídeos assim, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fique com Deus e até a próxima.